Não conhece o canal do Lucas Kuiper, segue lá, toma junto, mano Salve, Lucas Kuiper, tamo junto, moleque Se não vim, se não vim, se não vim agora, mano, eu não vou me preocupar, não, ó Eu já falei tudo de YouTube, eu já fiz de tudo, mano Não vem, não vem, não vem, não vem, mano Eu fiquei nervoso já, eu tô nervoso, mano Já tô nervoso, mano, ah, eu peguei a vontade Já, já tô desanimado, velho Não tem o que fazer, não tem o que fazer, mano Eu tô uma hora roletando Gastei mais de 16 mil diamante E não veio nada, clã Na moral, velho, na moral, velho, na moral Não veio, mano Pegou, 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 ah, mano, ah, você tá tolando, velho Não, mano, se você estiver tolando, mano, eu vou chorar, mano Na moral, não aguento mais clicar nesse botão Eu perdi, confia, mano Ah, vocês tão trolando, mano Não ganhei, mano, não vi ganhar, velho Vocês tão trolando, mano Olha isso, gente, olha, olha, olha esse chat, ó Olha esse chat, mano, ganhou, 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 ganhou Aí eu chego lá, gente, aí eu chego lá e não ganhou nada, clã Não ganhou nada, mano Não ganhou nada, velho E assim, vamos lá de novo Vamos lá, vamos lá Vamos lá Ai, não ganhou, mano Porra, mas Deus, não vai dizer Gente, eu confio porque eu tô tão cansado Que hora que ganhou que eu não vi Eu não vi, mano Eu usei a pedrinha? Foi quando eu ganhei Nossa senhora, eu ganhei Gastei 16k de dia, machu Pra que hora? Gastei 16k de dia, mas venho, mas venho Peguei, peguei, peguei essa merda Chupa 16k de dia, eu vou pegar 16k de dia Caralho, doido Meu Deus, velho Meu Deus, tiozão Mano, eu tenho que botar mais diamante, viado Rapaz, mas a calça é muito difícil de pegar, viado Mas por isso que eu não peguei essa bosta da outra vez Mano, aí você pega aqui, eu também nem vou usar direito Não, se eu pegar, eu vou usar 30 dias Sem parar, sem tirar Rapaz, vai tomar no seu rabo, rapaz Eu sou foda, porra Eu sou foda, porra Respeita, respeita Qual foi? Vou comer até um pedacão de queijo aqui Um pouquinho de café Me respeite, eu sou bom Eu sou foda, porra Confirma Vou agora colocar aqui Deixa eu botar aqui minha calça angelical nova, rapaz Vocês me respeitam Eu falei que eu sou bom pra pegar as coisas Eu sou algum viado, vou gastar 40k de diamante Pra me pegar um lixo desse aqui Pra me pegar um lixo desse aqui, eu vou gastar 40k de diamante, rapaz Tem que botar outro sapato aqui, que esse aqui tá esparrado Eu sou algum viado, rapaz Me respeita Bota aqui calça angelical Não tinha que eu gastar, rapaz Não tinha que eu gastar 40k não Pra pegar Qual foi? Vou usar também, 3 meses Sem tirar, 3 meses Quem vai me zoar agora? Eu tenho calça angelical, rapaz Agora eu tenho calça angelical Galerinha Pra poder pegar Não precisa usar pedra Eu tava usando só de zoeira mesmo E normalmente pegar num de 40k Beleza? Então é nóis Obrigado a todo mundo aí que Vem no vídeo Deixa o like Compartilha o vídeo pra geral Vem no vídeo Vem no vídeo